O que me traz hoje nesta manhã, presidente, é o desprezo e o desprestígio de muitas empresas aqui em Manaus com a classe de trabalhadores acima de 35 anos. São os profissionais que têm um currículo invejável, uma vasta experiência e infelizmente estão tendo uma grande dificuldade, eu creio que não só aqui em Manaus, mas no Brasil todo, de se reposicionar no mercado. Essas pessoas têm passado momentos difíceis com suas famílias, estive conversando com alguns e são milhares aqui em Manaus e centenas de empresas já colocam ali essa certa barreira, esse capim de jurubeba quando vai contratar esses profissionais. já coloca ali, já pergunta logo de cara a idade, já quer saber a idade, a data de nascimento. Infelizmente fica inviável para que esses profissionais continuem no processo de contratação. Então, eu gostaria de fazer essa indicação, em breve estarei solicitando a SENTEP, que é a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, para que, de fato, olhe com carinho e possa fazer algum tipo de programa para esses profissionais serem reintegrados ao mercado de trabalho, porque se faz necessário, o mercado é possível ter esse consumo desses profissionais, é possível ter essa contratação e fica aí a minha reivindicação e a minha indicação para que o Executivo Municipal possa fazer algo em especial por essa classe de trabalhadores que, volto a dizer, são competentes, têm uma vasta experiência e precisa, sim, ser reposicionado no mercado de trabalho. Tenho dito, presidente. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto